No Mato Grosso do Sul, 95% da produção de peixe são da espécie tilápia. E assim como a produção, a exportação do produto segue em alta. O aumento neste ano alcançou os incríveis 35%. A exportação está para peixe, no caso para tilápia. Nosso estado vendeu para outros países 35% a mais de janeiro a outubro em comparação com o mesmo período do ano passado. Nosso principal comprador foram os Estados Unidos. A exportação atingiu 942 toneladas, em valores quase 5 milhões de dólares, cerca de 26 milhões de reais. As políticas públicas do governo do estado, que trouxe várias indústrias para a região leste, essas indústrias se instalaram e a cada ano que passa elas têm uma projeção de aumento. Eles buscaram o mercado externo para atender essa demanda e esse aumento de produção. E está dando super certo. Hoje a tilápia sul-mato-grossense é reconhecida em vários países. Mato Grosso do Sul produziu no ano passado 18 mil toneladas de peixe. Quase tudo foi tilápia. Para o empresário, um dos fatores que favorecem a produção da tilápia é o tempo de abate. No máximo, 8 meses. Para o consumidor, o que favorece a compra é o valor do quilo do peixe. Muito parecido com o preço do quilo de uma carne bovina de primeira. E também o fato do filé da tilápia não ter espinhas. Os pratos que podem ser feitos com a tilápia são vários, diversos. Então uma criança pode estar consumindo um filé de tilápia. Quando você congela e descongela, ela se mantém em qualidade. Os restaurantes orientais, sashimi, sushi, utilizam bastante. Então isso daí tudo favorece que a tilápia se destaque no mercado.